Ah, encontro aleatório da fogueira. Finalmente, vamos poder testar. Tava com saudade disso daqui, hein. Tá lá, porra. Dá uma grana aí. Dá pra colocar essas porra nas armas? Vou colocar aqui, ó. Qual é, cara? Porra, na hora que eu ia me divertir, irmão. Foi mal, rapaziada. Roubar? Dá pra roubar o quadro do Sakito? Nossa, demora muito pra roubar. Cara, na real, tô meio que gostando, assim. Tem muita coisa a melhorar, mas ele passa muito mais a vibe postal do que o postal 3, definitivamente. Mas a AI e outras coisas assim precisa muito melhorar, cara. Porque não é possível que a AI antiga era melhor. Ó, a pia tem água. Pia tem água até demais. A pia tem um pouquinho a mais de água do que deveria ter. Bom dia, gordinha! Porra, não posso nem sair pela janela que eu acabei de estourar no tiro, velho. Cara, eu tenho que mirar. Que som horroroso era esse? Amigo, que som horroroso era esse na tua casa? O que que foi? Nunca mais fala comigo. Da... Cara, o que que tá acontecendo? Exatamente aqui tem um som bizarro. Se eu venho pra cá, o som bizarro para, mas a porta começa a abrir e fechar. Aí eu olho aqui e tem a porra da primeira gaveta de vidro do mundo. Ah, aqui tem a outra também do lado. Ai. Pelo visto, a bancada toda é feita do melhor vidro do mundo. Cara, isso aqui podia ser promissor, assim, se eles não trollassem pra caralho. Pera. Que que eu peguei? Eu li a Kimbo. A Kimbo é quando segura duas armas. Agora foi, porra. Que alegria. Mal tenho bala. Não sei se eu gasto ou não. Ah, era tu fazendo isso, desgraçada. Morra, mulheres peladas! Nossa, aquela lá tá pelada. Não tem como. Que isso? Minhas balas não chegam? Vocês estavam com mulheres peladas? Dá pra nós, pelo menos, dar uma trolladinha nesse amigo aqui? Fazer assim. Ele deu um salto? O que que foi aquilo? Mano, ele tá tremendo todo. Tá tudo cagado, a física dele. Que isso, cara? Nossa, o efeito é bem... Ah! Ô, mulher. Bem no cu. Que que foi isso, hein? Que que estourou que caiu aqui, hein? Só deu tempo de eu chegar pra ver um pedaço de barra de ferro caindo, velho. Foi tu, né, ô seu merda? Nossa! Gostei. Deixa eu testar essa arma aqui, vizinho. É a arma do Red Dead Redemption. Nem fudendo. É mesmo a arma do Red Dead Redemption. Agora é aqui, ó. Toma. Ah, velho. É muito... Funciona, mas é chato o jeito de usar. Aperta C. Vou apertar. É C de caralho. Nossa, finalmente. Mano! Que? Vocês viram isso? A urina seguiu voando. Mijão seguiu sendo projetado, mesmo com eu lá fora, velho. Cara, que jogo incrível. Ah, minha urina tá sumindo. Pô, era o ponto alto da cutscene, velho. Eu tenho três opções de trabalhos. Cara que trabalha no esgoto. Um como... Cara que vai pegar os animais mesmo. Falava não é abduzir também. Tipo uma carrocinha, provavelmente. E a outra é guarda de prisão. A qual provavelmente eu vou ir parar. Vamos lá para o nosso trabalho. Tá... Que? Ah, não, 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 não. Eu vi isso. Vocês não vão... Zap zone! Vou encontrar a zona do zap? Eu achei mesmo... Ah, porra! Eu achei que eram os grupos de putaria, mas eram os grupos do Bolsonaro, porra! Porra de zona do zap o que, caralho! Que isso? Cadê a arma dele, velho? O que que aconteceu? O que que aconteceu? I've got it right here. The code is... Nine. And six. Alguém falou isso e tava certo, mano. Mano, o cara me deu o código errado. Que... Ah, mano... Mano, o cara estourou a cara do outro no soco. O cara tava sem arma na mão. Alu... Tá tudo quebrado. Enquanto tiver gente se batendo e não batendo em mim, tá tudo ótimo. Podem fazer o que vocês quiserem aí, família. Você sangra. Vai sangrar. Tá lá, porra! Agora é só ir no C e colocar esse 417. Passando na ala médica, onde tem caras me dando tiros, claro, tinha que ter, né? De praxe, das alas médicas. Tá, eu meio que quero ver o que que tem aqui, porque eu sinto que deve ter algum easter egg irado, hein? Tem muita cara de que teria. Não, acho que é melhor não olhar nesse ângulo aí, não. Rapaziada, vamos... Dar uma liberada aí. Uma liberadinha. Uma liberadinha na porta aí. Rola, não? Aí, valeu, turma. Vamos lá, agora a gente tem que descer. Tinha dois caras falando a mesma frase. Ah, quanto é que era? 417? Ah, o cara é muito bom, né? Se a senha do C era 417 e a do B era 303, então quer dizer que o A teria que, obrigatoriamente, ser 000. Hã? Cara, tá errado. Eu coloquei o 417 e o 303. E agora ele tá me dizendo que eu coloquei o 249 também. Aí eu vou até lá dentro. Velho, o jogo tá bugado. E aí ele me deu basicamente a senha, porque ele achou que eu já tinha completado essa. Ele vai riscando em ordem. Tipo, de achar que tu completou primeiro a A. Ele só acha que tu completou primeiro a A e segundo a B. Ele não checa se tu realmente completou a A, B ou a C. Ah, velho, agora eu vi. O nome da porra do negócio é Scrotorola. E é tipo um M ao contrário, fazendo um formato de saco, velho. Caralho, era essa voz aí que tinha que falar. Hello, Scrotor. O que é isso, porra? Tá, a gente perdeu o trabalho, porque a gente fez tão bem o trabalho. Ou seja, a gente matou tantas pessoas na volta, que acho que não sobrou ninguém pra realmente ser um guarda. E eu vou realmente atravessar o mapa pra trabalhar no esgoto. Ó, a gente pode simplesmente andar por aí. Levar a mulherada pra um passeio. Olha, ela tá com aquele chapéu. Agora ela tá morta. Velho. Ela arrancou os pedaços do meu carro e fez um barulho insano. Tão chamando pra uma vaga de bombeiro voluntário. E eu tenho aquela ponta de mangueira de bombeiro que eu peguei. É o destino, cara. É o destino. Pelo visto, era um burro. Quem é... Ah, vagabunda. Não vai custar meu trabalho, né? Ah, tinha outra aqui. Esquece. O que que tá acontecendo com o teu cabelo? O que que é isso no teu cabelo? Tá horrível o teu cabelo, piranha. Vai no salão, vagabunda! Fazer um bom trabalho pra comunidade aqui. Vocês sabem como é que eu sou. Sempre o melhorzinho deles, né? Porra, lança um desafio, né? Qual é, porra? Vai ficar carregando essa merda pra lá e pra cá porque os caras não sabem usar. Olha, o cachorro voador! Lava a xeréca! Tá, foi, foi, foi. Porra, é essa, cara? Os caras não fazem isso de verdade, né? Tacar fogo no prédio deles mesmo. Tô sentindo uma química aqui, caralho. Hum, que cheiro ruim aqui embaixo, hein, gata? Calma, calma, calma que tem mais. Tem mais onde... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.